é isso aí minha gente domingão hoje dia 15 15 de agosto terminei aqui a minha jornada no rio de janeiro depois de quase três semanas eu vou para o próximo destino então bora lá caminhar aqui nas ruas tranquilas de greja urra pegar um busão não pegar um metrozão e depois a gente pega o busão que vai nos levar até o próximo destino olha que incrível como ontem teve feira essas garças aparece aqui do nada na rua só que é só loucura né coisa que você só vê no rio é isso olha só acabei de chegar aqui na terminal da buzzer ônibus azul vai ser o que eu vou viajar eu vou até o espírito santo agora e eu paguei apenas 40 reais a passagem da sua hora 9 15 vai partir 10 horas tem 45 minutos então é isso tem um tempinho aí para fazer nada e olha só agora a gente está passando a pontinha literal ele olha essa gente que maravilhosa falar o cristo que a gente visitou vai dar um colar o cristo o pão de açúcar e tudo né a gente passou debaixo dessa ponte quando a gente foi lá só para ir de paquetá olha só que beijo demais né olá o o museu da manhã cadê o museu da manhã que a gente foi bem aqui ó o museu da manhã também a gente foi lá a gente zerou o rio é a balsa que vai para vários lugares inclusive paquetá a gente pensa que não mas é bom fazer esses registros aqui da vegetação beira de estrada porque como a gente tá seguindo o litoral rumo ao norte muda bastante né questão da do clima e da a própria vegetação em si então seja um marco só na pelada olha só cheguei aqui estamos em vitória no espírito santo é o uber ele descarregou a gente ali ó do lado do box né aqui chama praça dos namorados eu atravessei aqui estou no ponto de ônibus agora a gente vai lá para a estação como chamar o terminal rodoviário vamos ver o que vai dar e é isso vamos ver se eu consegui um busão lá pra é isso acabei de chegar aqui na terminal só com a somente se pão aqui a 3 50 cafezinho com leite papo maravilha é o que vai lá é é e é é é é é Bom dia, bom dia, bom dia Olha só, com essa luz maravilhosa Estamos iniciando Mais um dia aqui, diretamente de Bahia Ainda não chegamos Não chegamos nem perto Tá meio longe ainda Como vocês podem ver Tive que colocar uma touquinha A luz aqui que sofreu pra caramba Eles deixam o ar tourando aqui Mas é isso Acho que eu vou chegar só na fim da tarde lá Tá daqui da metade do caminho ainda É longe, são 1100 km De Vitória Até Salvador Longe, hein Mas é isso, bora que bora Caraca, você viu Estamos na Bahia, minha gente Bolinho de tapioca aqui enrolado na folha de bananeira Olha que maravilha Aí sim Aqui tudo Tudo bom Bolinho de tapioca, ei Tapioca, pessoal Eu acho que ela é feita com banho de porco Ei, bolinho de tapioca, ei Ei, banana real, ei Banana real, a melhor banana da região Ei, banana real Ei, bastante carne, bastante carne Gente, olha só Tivemos um pequeno contratempo aqui A gente vai mudar de ônibus Parece que o passageiro Ele trouxe umas oferendas Sei lá, se era o peixe E só sei que tá aqui embaixo O pessoal que comprou leito Pagou mais caro Vieram por essa sacatinha aí Aí eles estavam reclamando tanto Que agora vai mudar de ônibus A gente vai partir pra aquele ali Então, é isso que dá Às vezes você quer mais conforto Acaba se lascando Mas é isso Hoje o dia tá lindo Creme ensolarado Estamos indo pra Bahia Na paz Na paz de Emanjá Pelo menos minha mochila tá ali Olha só Depois de muito tempo Quase 10 horas da noite Chegamos aqui Estamos em Salvador Olha que mural mais lindo esse, meu gente Só esperar o bugão chegar Gente, saca só Fiquei a parte da manhã todinha Basicamente Lá no hostel Ajudando o pessoal E agora eu vim ver o pôr do sol Andei tipo Cinco minutinhos Olha ali o mar O mar beijando a cidade Coisa linda, maravilhosa Bora lá descobrir Olha só, minha gente Vou experimentar aqui O acarajá da Bahia Que é da Maria Olha que da hora Que demais Como que tá as vendas? Tá bem Tá bem? Graças a Deus Tô melhorada E tudo Só me lembra Então vai Farinha de trigo Ó, é o batapá O batapá ele é feito Do farei de frito Certo Batapá Aham Batapá, o camarão Certo Tomar no camarão seco Salada de combate Caruru É feito com quiabo O que que é o caruru? É feito com quiabo Ah, de quiabo E é frito no azeite de zendê Estamos aqui na praia Não dá pra ver o sol daqui Eu acho que tinha que ter ido pra lá Mas ia ficar muito longe Aí falei, eu vou ficar aqui mesmo O que acontece Agora a gente vai provar o O famoso acarajé Olha só De tudo Calma aí Deixa eu virar direitinho Pra filmar aqui pra vocês Então vai um monte de coisa Aqui no acarajé Eu só não pedi O camarão Porque eu não como Então vamos dar uma olhada aqui Como que é Olha isso, minha gente Que de tudo Vamos ver se é bom Vamos filmar Uma olhada a pol Gente, ó, vou falar pra você Eu não imaginava que a cara já era assim É muito gostoso A massa é crocante Tem um... Não sei o que é vatapá Não sei o que é feito com teabo Bem cremoso Ela colocou pimenta, mas nem tô sentindo Também eu pedi pra colocar poupa É frito no azeite de dendê E aqui uma saladinha com Tomate verde Sente a pimenta agora, hein Tem gente com detector de metal aqui, olha que da hora Eu só espero não ter alergia a camarão Porque mesmo que eu tenha peso 100 Às vezes mistura E quem tem alergia já sabe, né Vou descobrir daqui a pouco Ou é ou não é A gente briga Olha a premisa, olha a abertura, olha o deles Olha o modelo, olha a premisa, olha a abertura, olha os trins o que tudo estamos turistando na Bahia olha só e Maria tá com cara de farol só vai segurando vem a cara nisso minha gente estamos em Salvador e exatamente da Bahia olha que linda Quero ir pra Bahia com você Vamos ver o dia amolecer Na beira do mar Sem pressa pra voltar Quero ir pra Bahia com você Vamos ficar louco e esquecer Quem sou eu quem é você Quem sou eu quem é você Que veio de SP Que é doce MP Guardei só pra você Quero ir pra Bahia com você Vamos ver o dia amolecer Na beira do mar Sem pressa pra voltar Quero ir pra Bahia com você Vamos ficar louco e esquecer Quem sou eu quem é você Quem sou eu quem é você E aí E aí Tchau, tchau.